Meu anjo da guarda, bem-aventurado que eu sempre convosco, me tenha pegado que eu sempre convosco, me tenha pegado quando eu for chamado daquele Senhor. Meu bisavô veio da Alemanha em 1865. Cheguei 25 de fevereiro de 55 no Santos. Meus avós vieram por volta de 1920. Eu vim da Itália, desembarquei em São Paulo no navio Andrea Doria em 14 de março de 1951. Eu vim só com meu marido, que eu casei com ele, fazia uns 5 anos que nós estávamos namorando. Ele disse, eu vou para lá e depois eu vim te buscar. Ele disse, não, você foi para aí e agora vamos juntos, vamos enfrentar. O Brasil dava terra naquele tempo, tudo vinha de navios. Até uma avó perdeu um filho no navio. Na vinda, parecia um gorilho no navio. A gente veio no navio cargueiro, no eneno de passageiros e sofreu 45 de viagem. Então, o governo japonês mesmo incentivava para que o seu povo fosse à busca de novos horizontes aí até para aliviar a sustentação lá no Japão, né? Porque a própria alimentação já estava difícil. Isso se repetiu também na Segunda Guerra Mundial. Nós viemos para imigrantes para o Brasil, porque lá no Japão era crise, depois da Segunda Guerra Mundial, como acontecia na Alemanha e na Itália também. Na época, houve uma oferta na Alemanha de que aqui no Brasil as coisas seriam mais fáceis do que lá na Alemanha. Houve uma propaganda convidando as pessoas a virem ao Brasil. Meu pai, ele contava para nós que quando ele veio da Bahia, ele veio na Revolução do Pinheiro Machado com o Sargado, a primeira briga que teve no Brasil. E aqui ele ficou. Mas ele era um escravo. Eu sou filha de uma escrava, sabe? Meu pai era escravo e eu sou filha de uma escrava. Meu pai era escravo e eu era filha dele também. E meu avô, pai do meu pai, era daqueles que eu acho que ainda existe no mundo, cativo desses escravos. Se ponhavam no tronco os outros para sorrar, meu avô gritava e ele não ponhava ele e tirava os outros. O nosso sonho tem que ser maior que a gente. Já quando Antônio Correia Pinto de Macedo fundou o Lages em 1766, por aí, vieram junto com ele alguns negros, cerca de 50 escravos que depois foram se miscigenando aqui com os índios. Meu avô era índio, minha mãe era índia também. Os meus antepassados contavam todo o sofrimento que passavam, que tiveram, para não resistirem e não receberem o nome das pessoas que eu comprava. Há uma resistência. A herança dessa diversidade étnica e dessas várias identidades culturais, para mim, se constitui na grande riqueza da nossa região, no diferencial da nossa região. Nós não somos, na realidade, gaúchos, em que pese a presença tradicionalista na região, nós temos essa diversidade. Muita gente pensa que os gaúchos lagenos, curitibanos, joaquinenses, são imitadores de uma cultura do Rio Grande do Sul. O que não é verdade. O gaúcho dessa região aqui é tão originário quanto o gaúcho do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque toda essa cultura era uma mescla de elementos culturais do Pampa com elementos culturais do sertão. Bom, do ponto de vista dos estudos, se diz que o índio daqui, o nativo, quando da chegada do colonizador, ele foi guerreado. Ou seja, ele foi ameaçado, ele foi expulso, ele foi violentado pelos interesses dos brancos, pela colonização. Olha, vou dizer uma coisa, que foi de sair fogo dos bigodes, né? A gente até agradece a Deus, está vivendo ainda. Que foi muito brava a nossa criação. Nós se criávamos de pézinho no chão, cabecinha bem pelada, a manga de camisa por aqui, a cárcel por aqui. Podia estar branquinha do jeito que tivesse. Naquele tempo, a gente disse que não tinha calçado, sabe, para os escravos. Então, os escravos saíram para ir buscar o gado, eles botavam o pé no chão. Onde o gado fazia fechir, eles apanhavam o pé para esquentar. Eles não tinham como se alimentar. Infelizmente, não tinham como se alimentar. E para que pudessem se alimentar, eles tinham que derrubar a mata, que hoje se considera isso um crime ecológico, você derrubar um pinheiro, derrubar uma mata. Mas, na época, isso tinha que ser feito. E se não fosse feito, as famílias passariam fome. O meu avô era carpinteiro, sabe, costruía casas, essas coisas assim, né. Então, eles ficavam em casa e eles saíam de noite. Então, eu levava sempre uma tocha, porque tinha mato assim, tinha tigre. A herança que ele servia é que o Italiano é uma raça geralmente muito trabalhadeira, né. Todo aquele processo que a Europa estava vivendo, a própria Itália, basicamente, né. Fazendo aquela sua revolução interna, o problema da expulsão dos pequenos camponeses de suas terras. A própria urbanização italiana faz com que haja esse deslocamento. Havia essa necessidade também do Brasil absorver, porque aí nós estamos quase no prenúncio do processo da abolição da escravatura. Nós nunca podemos esquecer isso, né. Então, o Brasil estava carente de mão de obra também. Então, esta é uma abertura que faz com que haja essa grande corrente e que nós acabamos nos beneficiando. Os meus ancestrais, né, a minha origem de Leto é porque foram como refugiados da guerra. Os avós que vieram da Letônia, né, pouco se falava deles, porque o medo que existia no coração do Leto, que por causa do regime comunista que veio de lá, né. Então, eles tinham medo de falar até a própria língua, né. Seria uma ninando as crianças, né, para dormirem. Cada um Leto que veio, que nem os meus pais, eles logo tinham o desejo de aprender a língua. Língua onde estava morando, respeitando, né. É a coisa mais triste para nós hoje, que não ensinamos nem os filhos a falarem a língua Leto. Quando eu cheguei, eu não conhecia nada da língua portuguesa. Eu comecei a aprender, eu comecei a estudar um pouquinho, estudei um pouquinho, não, assim, uma coisa contínua, mas foi uma coisa necessária para mim, adaptar ao novo lar. No primeiro dia que eu fiquei, até chorava, queria voltar para a terra, porque eu não entendia nada. A grande dificuldade, sem dúvida nenhuma, é a linguagem. Nós sabíamos falar em alemão, só que foi proibido. Então, meu pai sempre dizia, pedia que não era para nós falar em alemão em lugar nenhum. Porque daí eles podiam prender o pai, né. E daí o pai, a mãe dizia que o pai tinha ido no mato, que estava escondido no mato, porque que os revoltosos vinham e iam levar ele, né. E daí ele teve uns quantos dias, assim, fora de casa, nós não sabíamos direito o que que era. Daí depois, quando um dia de noite, meu pai saiu atrás do poço, tinha o poço dentro da cozinha e tinha uma tábua solta atrás do poço. E quando foi uma noite, o pai saiu dali debaixo do soalho. Daí todo mundo ficou admirado, né. Poxa, o pai debaixo do soalho, né. Com essa proibição de se falar em alemão, nós perdemos praticamente toda a cultura alemã. Nós não sabemos falar em alemão, nós não sabemos dança alemã, nós perdemos tudo. A perda da língua e boa parte da cultura, pra nós, soa como uma coisa negativa, porque nós gostaríamos que se cultivassem qualquer origem isso. 5 e 5! 1, 2, 2, 1... 5, 4, 5, 4, 5, 1, 2, 2, 1 Não existe nenhum termo semelhante entre a língua japonesa e a portuguesa. Então, naturalmente, pelo que eu ouço, principalmente do comentário deles, no início era muita mímica mesmo, que é o mais natural das pessoas. Dentro da casa nós conversamos totalmente japonês para não esquecer. E eu também tenho um diário que eu faço tudo. Mesmo essa reportagem que nós estamos fazendo, do meu diário, nós saímos em letras japonesas e eu registro desde os 14 anos até hoje, não falei nem um dia do meu diário. A herança dessa diversidade étnica e dessas várias identidades culturais, para mim, se constitui na grande riqueza da nossa região, no diferencial da nossa região. Veja bem, a presença ainda cultural indígena, a presença afro-brasileira, ou dos afrodescendentes, os italianos, os alemães, os sírio-libaneses, os japoneses, para mim, se constitui na grande riqueza e no grande diferencial da região serrana no contexto do processo de ocupação e de povoamento do estado de Santa Catarina. A diferença, eu acho que está mais no trabalho mesmo. O japonês, não digo japonês hoje aqui do Brasil, mas se um japonês de lá, ele trabalha muito, muito mesmo. E o brasileiro já tem apenas oito horas de serviço. Que para mim, já que eu sou brasileiro também, para mim já é o suficiente. Eu, assistindo tudo aquilo lá, toda a dificuldade, o sofrimento dos meus pais ali, eu tinha jurado nunca mais entrar ou voltar na agricultura. Só que, quando foi implantado o projeto da maçã em São Joaquim, era para meu irmão Cassulo vir para cá, e não eu também. E, quando eu vi um pezinho de maçã carregado, ali me apaixonei e esqueci tudo. Então, isso aí são coisas que estão lá dentro da gente, dentro da raiz. Eu trabalho no comércio, a maioria no comércio. A agricultura é pouco, porque o Líbano é um país pequeno e pouca agricultura. E meu pai foi um desses que veio fazer aquilo que fez crescer o Brasil, ser mascate. Aquele vendedor ambulante que sai por esse Brasil afora, levando o que se tinha de novidades. A herança que eu tenho de meu pai é de sempre estar voltado ao trabalho. De ter, assim como obrigação, de cuidar da sua obrigação de trabalhar. Isso pode até depor contra mim. Tem muita gente que diz assim que nós não sabemos aproveitar muito a vida. Que nós somos bastante escravos do trabalho. E que o brasileiro sabe aproveitar mais. A população cabocla valoriza demais o ócio. Ou seja, eles mesmos dizem, nós trabalhamos para viver e não vivemos para trabalhar. Essa, para mim, é uma virtude que a sociedade urbana, industrial, moderna deve aprender com eles. Há uma história antes da história da ocupação europeia da região serrana. Que é exatamente a presença dos silvícolas na região serrana. Eu destacaria, em especial, os caingangues e os choclengues. Que no processo de ocupação da região, eles são literalmente excluídos. Quem conquistou realmente esse território foram os tropeiros. No ir e vir de tropas, principalmente tropas de mula, em que iam semeando localidades, povoações em torno dos pousos de mula. Será esse processo de ocupação que irá moldando econômica, cultural e etnicamente a população. A pecuária como base econômica, a grande propriedade. As características do desenvolvimentismo que se instaura no Brasil na década de 50. Quer dizer, nesse momento, ocorre um processo profundo de transformação econômica, social e cultural. O que eu me lembro bem durante a semana era o feijão e a batata, a carne. Arroz nós formíamos só os fins de semana. Principalmente nesta época, começa a colheita do pinhão. É feito muita coisa à base do pinhão. Era pinhão, quirera, canjica, carne de porco, porque é o que tinha, carne de gado também tinha bastante. Mas nesse tempo, era tudo orçado, o bicho não mata. Caça, né, pai? Caça. Polenta eu faço da seguinte maneira. Água bem quente, não fervendo e jogando a farinha bem devagarzinho para não empelotar, né? A polenta, ela já foi trazida da Itália como uma tradição, mas se por um lado, para nós, é um motivo de orgulho, muitas vezes, para eles, era um motivo também, assim, de uma certa humilhação, um sofrimento. Porque o italiano, não dá para esquecer que ele comia muita polenta nessas regiões pobres. Era praticamente quase um dos únicos tipos de alimento. Onde a massa prevalece para o italiano, para nós, é o arroz. E também a questão verdura, peixe. E tudo isso também foi muito difícil para nós aqui, porque quando chegamos para cá, poucas verduras e pouco arroz bom. Então, aqui tem o sushi, tem quatro tipos de sushi, né? Daí, esse é... faz tempo o japonês faz tradição, né? Esse é dentro das verduras. E esse é o da ovo, esse é a água, né? E esse dia, todo mundo gosta, brasileiro também, aqui, restaurante, muito gosta, né? Seria o pírax. Hoje, hoje, alguém em nosso lugar, aqui, eles, quando dizem pírax, chama-se píra, né? Seria o pastel de massa de pão, que onde vai dentro a carne de gado, né? E também vai de porco. A gente tem dia que tem as coisas bem bom para comer, outro dia a gente não tem, mas aquilo eu fico contente. Hoje não tem, mas amanhã a gente já tem. Então, o mal era a fome na senzala. Porque para eles, os senhores de engenho, só davam o resto, né? Do porco, a orelha, davam o pé do porco, davam os pedaços que sobravam lá. E o que é que eles faziam isso? Eles, como plantavam o feijão, eles pegavam, cozinhavam o feijão e colocavam isso tudo dentro do feijão. E faziam tudo isso em um prato só. Então, aí se criou a feijoada. Aqui nós temos o homos com tahini, que é grão de bico com pasta de gingerlin. Aqui temos o tabule. Aqui temos o quibe cru. Aqui temos a berinjela assada. Arroz com chairia. O quibe frito recheado com palhada. A gastronomia árabe é muito rica. Ela é muito à base de trigo, né? Mais o trigo. Então, o prato, eu acho que mundialmente conhecido é o quibe, né? Eu gosto do porenta, por exemplo, e buchada mesmo, que muita pessoa não gosta e eu gosto. Esse aí eu acho que é o melhor alegria que ele trouxe para mim, para acostumar no Brasil e vencer na vida. A primeira coisa que eu, como descendente japonês, que eu vejo marcante, que eu acho muito bonito na cultura ocidental, é esse carisma, esse carinho, na verdade, a questão da intimidade que a gente vê geralmente nos lares das famílias, principalmente do Brasil. O povo libanês, assim como o povo brasileiro, é um povo muito alegre. Tem a questão da música, da dança, que eu particularmente sou apaixonado por isso. e que é muito próprio da nossa cultura, está no sangue, está na raça, né? Música Música A vida eterna é a coisa que a gente tem a maior convicção, E a gente, então, tem aquela como herança, porque aqui nós somos pó. Como todo gaúcho tradicionalista, o homem da serra é temente a Deus. E em sinal de respeito ao fazer sua oração, retira o seu chapéu. Música No nome do Padre, do Filho também, do Espírito Santo, para sempre. Amém. E pede, Senhor Patrão dos Patrões. Senhor, Padre, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, Pena de Graça. Senhor, eu convosco e bendito seus olhos entre as mulheres. Bendito era o fruto de vosso ventre, o Jesus. Música Abençoa cada querência, a cada rancho, a cada família. Santa Maria, Madre de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém, Jesus. Agora e na hora de nossa morte, amém. E que através da vossa luz, encontramos a paz. Música A nossa região é muito, uma região, um povo muito católico, um povo de muita fé. Candombra é uma coisa muito bonita, muito linda. Haja visto a questão da natureza, né? Se eu rezo, eu não rezo só para mim. Eu não rezo só para os meus filhos, eu rezo para todo mundo. A minha família segue, os meus pais seguiam, seguem o budismo, na verdade. Todos os rituais relacionados à religião no Brasil nós fazemos com relação ao budismo. Nós também já mesclamos isso com o catolicismo. Quando você está no meio da população caboclo e fala de religião, você entrou dentro da casa e da cultura dele. A sua religiosidade, sobretudo essa matriz católica, popular, com as crenças em João Maria, que aqui na região é muito disseminado. Ele benzia o gado, ele benzia as plantações, ele batizava, né? Inclusive muitos aqui têm o nome de João Maria, por ter sido ele o padrinho, né? E ter batizado muitas crianças aqui. Música A religião islâmica, ela é tão importante para o povo muçulmano, pois é a sua cultura, seu comportamento, o seu moral, tudo vinculado aos ensinamentos dessa religião. O nosso ritual muçulmano é rezar cinco vezes ao dia, né? Então, uma da manhã, antes de nascer sol, outra meia hora, e outra às três e meia, quatro horas da tarde, outra ao noitecer e o quinto é à noite, nove horas, nove e meia. Também a oração maior da semana, a oração da sexta-feira, onde todos os muçulmanos, obrigatoriamente, devem fazer as suas orações. O jejum, um mês ao ano, se repete sempre no nono mês lunar islâmico, chamamos de ramadã. Levantamos às quatro horas da manhã, quatro e meia, tomamos um chá ou algum salgadinho e ficamos o dia inteiro até anoitecer para quebrar o jejum. Não podia gerir nem a água, não podia gerir nada, nada na boca daí. Nenhum palito de fósforo não pode pôr na boca. Nós adquirimos com o pai a religiosidade, adquirimos com o pai também da cultura dele, a saber respeitar as diversas religiões, e isso nos engrandece muito. O casamento era uma obrigação do casal, que até festejava três dias. Tenho o pré e tenho o dia do casamento, e sempre tinha o segundo dia do casamento. O casamento arrumado. Estranho para muitos, mas ainda acontece nos dias de hoje. Os nossos avós, os meus pais, casaram dessa forma. O noivo não conhecia a noiva e nem a noiva conhecia ele. Só iam se conhecer lá na igreja. Isso ainda acontece, talvez não dessa forma. Eles vão se conhecer nas vésperas do noivado ou alguma coisa assim. Feito o nosso casamento num salão de festa. Então o chefe faz o casamento, e depois faz a festa, fica um dia, dois dias, dança, come, bebe, mas sem bebida alcoólica. Nós não tínhamos direito também de, por exemplo, namorar um rapaz brasileiro, como a mãe dizia, e nem italiano, só de origem alemão. Hoje eu já tenho muito alemão casado com brasileiro na família, bem moreno. Nos casamentos, daí tinha casamento, que agora não tem mais. Agora tem só os casamentos invisíveis. Os casamentos hoje em dia são invisíveis. Namorou, casou, não é? Então é invisível o casamento. A principal herança que nós temos dentro de tudo isso é a responsabilidade e a seriedade de levar aquilo que nós aprendemos para as novas gerações. O olhar sempre para o horizonte. É você ver que é capaz e que você tem possibilidade de construir um futuro muito melhor, sem esquecer as suas origens, sem esquecer as suas raízes. Eu e você somos diferentes, e daí? Nós tivemos condições de prosperar porque o Brasil dá essas oportunidades para as pessoas de outras origens também. A gente ama Urubici de todo o coração e as pessoas. A gente viveu a vida inteira aqui e gosto demais daqui. Eu gosto de viver aqui e gosto do povo. Meus filhos nasceram aqui, meus netos, então por isso que eu gosto dessa terra, terra abençoada. Nós se criamos aqui e nascemos aqui e aqui estemos. A maior herança que eu recebi dos meus pais é pelo fato da luta deles. Um povo sem história não existe. O lugar onde você está, de um certo modo, é sempre a sua terra natal. Não existe uma cultura melhor ou pior. O importante hoje é o respeito à diferença, reconhecer a diversidade cultural, a diversidade étnica e a convivência respeitosa e solidária que traz a riqueza da convivência humana na nossa sociedade. Amém. Amém. América, 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 costas saradas da América, 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 o meu maçolino de fiores. América, 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 am Amém! Amém! Amém!